O presidente americano, Donald Trump, anunciou que uma vacina contra o coronavírus pode ficar pronta em quatro semanas. Nós vamos ao vivo aos Estados Unidos com a correspondente Evelyn Bastos, que tem os detalhes. Evelyn, muito boa noite pra você. Oi, Farah. Boa noite pra você, pra Cris e pra todo mundo que nos acompanha. Olha, essa novidade foi divulgada pelo próprio presidente durante a entrevista ao canal de notícias Fox News. Trump disse que está se esforçando ao máximo para que o processo de aprovação da vacina pelo órgão regulador aconteça o mais rápido possível. E isso significa, na melhor das hipóteses, em quatro semanas. Os adversários democratas de Trump acusam ele de acelerar o processo por pressão política. O presidente nega e diz ainda que sem o projeto desenvolvido pela administração dele para acelerar as pesquisas, não haveria uma vacina tão cedo. Eu volto com vocês. Farah, Cris. Obrigado, Evelyn.